Produtores de arroz do Rio Grande do Sul e representantes de cooperativas e indústrias gaúchas pedem ao governo federal que suspenda a realização do leilão para importação de arroz. O governo brasileiro fala em garantir o abastecimento nacional do produto. Sobre esse tema, vamos falar com o Alexandre Velho, que é presidente da Federa Arroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Alexandre, a gente sabe que o Rio Grande do Sul produz a maior parte do arroz, o maior volume consumido de arroz no Brasil. Existe motivo para a preocupação com o desabastecimento? Olá, Chico. Um prazer falar contigo e com os teus telespectadores. A Federa Arroz, que representa o setor produtivo gaúcho e que tem aí uma participação muito importante no mercado brasileiro, porque o Rio Grande do Sul produz 70% da produção nacional, nós temos esta obrigação de trazer um esclarecimento para tranquilizar a sociedade brasileira. O que ocorre é que nós já tínhamos anteriormente as chuvas, a essa enchente, a essa tragédia que muito nos entristece aqui no Sul, nós já tínhamos colhido 84% da safra com bons níveis aí de produtividade. Então, mesmo considerando uma quebra nos 16% que falta colher, nós temos como afirmar que vamos colher no Rio Grande do Sul entre 7,1 milhões e 7,2 milhões este ano. E quando eu olho para o restante do país, eu tenho uma safra normal de mais de 3 milhões de toneladas, porque inclusive se aumentou a área de arroz em produção no restante do Brasil. E quando eu somo esta projeção, mesmo com a quebra de parte da safra gaúcha, quando eu somo com o restante que vai ser colhido fora do Rio Grande do Sul, eu chego num número em torno de 10,3 milhões, 10,4 milhões total da colheita brasileira. E este número é praticamente, Chico, o número do consumo nacional anual de arroz. Fora isso, uma outra questão aí que nos traz uma certa tranquilidade na afirmação, que nós não temos o risco de desabastecimento e também não temos necessidade alguma da importação neste momento, o que muito nos surpreende é esta informação do governo, nós temos então uma questão que é a balança comercial. Por que eu falo isso? Quanto à logística, é possível escoar toda a produção diante dos estragos em rodovias aí do Rio Grande do Sul, Alexandre? Temos rotas alternativas no Rio Grande do Sul, partindo da fronteira oeste, por exemplo, cidade de Uruguaiana, grande produtora de arroz, aquela região, ela representa 30% da produção gaúcha e temos estradas que ligam direto da fronteira oeste com Santa Catarina, passando pelo Paraná e chegando em São Paulo. Também outra rota que está normal é a partir de Pelotas, que tem um grande parque industrial arrozeiro. Pelotas, nós subimos também em direção diretamente à Santa Catarina e nenhuma dessas rotas, junto com a BR-101, que vai pelo litoral gaúcho, nenhuma dessas rotas, elas têm que passar, então, pelo centro do Rio Grande do Sul, que é a região mais atingida hoje pelas enchentes. Temos um problema aqui no Sul também da emissão de notas fiscais, porque o sistema do governo está fora do ar, tudo isso nos traz dificuldade e, na verdade, este anúncio do governo foi o que provocou uma corrida atrás de arroz desnecessária, porque nós temos produtos suficientes no mercado brasileiro. O Alexandre, quanto ao arroz já colhido e armazenado em silos, há muitas perdas? Olha, as perdas com inundações em silos, elas são pontuais e elas são muito mais nesta região que eu comentei, que é a região central do Rio Grande do Sul, onde, casualmente, a colheita também estava mais atrasada. Lá, ainda falta 40% da área plantada a ser colhida. Mas a região central não é, das seis regiões produtoras aqui no Sul, não é a região que planta a maior área. Então, existem alguns problemas de armazenagem, mas eles são pontuais. A grande maioria da safra colhida, pelo menos 6 milhões aí, há 6 milhões e meio de toneladas, estão bem armazenadas aí, e nós podemos garantir que teremos bastante arroz para fornecer ao mercado interno. O governo fala em R$ 4,00 o quilo do arroz importado. Você acha que isso é possível? O brasileiro deve se preocupar com a qualidade desse produto? Olha, na verdade, este arroz, se o governo subsidiar, porque o valor que estão comentando que irão vender este arroz, não tem como não ter subsídio, ou seja, o governo não aportar parte deste valor, porque arroz a R$ 4,00 o quilo não existe em praticamente nenhum lugar do mundo. Não é só aqui. R$ 4,00 o quilo é inviável produzir arroz. Então, na verdade, tudo isso pode ocasionar, além da concorrência desleal, um desestímulo à produção gaúcha e brasileira, e é uma área que vinha caindo nos últimos 10 anos, teve uma pequena recuperação neste ano, aumentando 7%. Então, isso pode ser um verdadeiro balde de água fria aí no setor produtivo arrozê. Eu tenho dito ao governo que nós temos que atender estes produtores, e produtores pequenos e médios aí que perderam as suas casas, perderam as suas propriedades, porque tiveram aí animais sendo arrastados pela correnteza, perderam equipamentos como tratores e colheitadeiras, pequenos produtores que plantam 10, 20 hectares, e a família vive somente do arroz. Então, nós temos aqui ajudá-los, salvar vidas, auxiliar este setor, com linhas aí de crédito de longo prazo e juro baixo, para que a gente possa, então, manter esta área em produção e não depender de um arroz mais caro e bem pior que o nosso. E quanto ao volume de safra aí no Rio Grande do Sul, a atual deve ficar na mesma média que a safra colhida em 2023, Alexandre? Falando somente no Rio Grande do Sul, é um número 2% menor a safra deste ano. Mas quando eu olho para o Brasil, e eu tenho que olhar para o Brasil, eu tenho, pelos números da Conab, não da Federa Roas, eu tenho uma projeção de aumento, inclusive, da safra deste ano. Então, isso nos causa até uma certa revolta, essa falta de sensibilidade, e ao invés aí de investir recursos na viabilidade aí logística e auxiliar estes produtores com a reconstrução das suas residências, porque não é só uma questão de alimento, é uma questão de ter aonde morar, de ter um fogão, uma geladeira, que foram embora com as águas. Então, é esta questão que nós estamos falando, e com estes dados eu espero, e agradeço aí a vocês, por terem nos oportunizado a trazer as verdadeiras informações do que ocorre aqui, e a realidade deste setor tão importante, que é o setor arrozeiro, responsável aí, setor gaúcho, responsável pela segurança alimentar brasileira. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, essas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas, e para a gente também saber que você está nos acompanhando.